Em termos de telecomunicações, eu não tenho dúvida, eu não tenho absolutamente dúvida alguma de que cada vez mais é a mobilidade que vai ditar aquilo que acontece em nossas vidas na sociedade da informação. Isso já acontece hoje, né? Para uma audiência como essa, que é interessada no setor, isso chega a ser mais do que o óbvio, o lulante. Mas, se nós observarmos, ainda é uma novidade, uma nova fronteira, uma realidade em que muitas pessoas ainda não estão inseridas, mas que têm consciência de que querem estar. O Duprá falou uma coisa, que é um sentimento que eu também tenho, que nós estamos vivendo um momento extremamente interessante em que os anseios da sociedade são maiores, muitas vezes, do que a nossa capacidade de reação, de implantação de infraestruturas e desenvolvimento de tecnologias. Antigamente, as necessidades eram criadas a partir do desenvolvimento tecnológico. Agora, a capacidade das pessoas de sonhar com algo que seja factível do ponto de vista tecnológico é tão grande que, na verdade, muitas vezes, agora é a tecnologia que está correndo atrás do desejo e não é a tecnologia que está inventando esse desejo. Isso é que tem acontecido. Então, às vezes, faz uma pergunta para a gente, mas por que para o celular é muito comum prefeitos parlamentares legitimamente defendendo os interesses de alguma comunidade, das suas bases, e lhe falar assim, mas meu distrito, não é um município, a sede do município está a 50 quilômetros, 60 quilômetros, e o sinal do celular não chega. É porque não é para chegar mesmo, porque não há essa obrigação. Então, o que nós temos que fazer? Agora, nós temos que correr atrás, através de novas licitações, provavelmente a faixa de 700, eu não sei, mas as oportunidades que nós temos para tentar fazer com que aquela necessidade seja alcançada, porque é o interesse legítimo que seja alcançado. Agora, a pergunta é, vamos conseguir? Será que essa conta fecha? Então, o Brasil vive um momento extremamente interessante, que eu costumo chamar de a dor do crescimento. Essa dor do crescimento não é em telecomunicações, essa dor do crescimento é generalizada. Qualquer setor hoje, basicamente, principalmente na área de infraestrutura, você consegue sentir isso na pele. Ou seja, é muito carro para pouca rua, é muito passageiro para pouco aeroporto, e é muito usuário de telecomunicação consumindo dados de forma absurda, e as empresas, elas, acho que a questão das antenas é fundamental, mas não acho que explica, não se explica por si só, alguns gargalos que nós temos enfrentados. A antena não é o único, temos outros, que é exatamente um aumento estrondoso do consumo dessas novas ferramentas de tecnologia, de tablets, smartphones, e aí a gente desonera os smartphones, porque a gente tem que desonerar, e isso vai aumentar com a chegada do 4G, Brasil é um dos países pioneiros nesse sentido, mais gente, significa que não é que o 4G está chegando, significa que o 3G está aumentando, porque mais gente vai para o 3G. E com isso, então, a gente continua tendo que enfrentar essa dor, que é uma dor positiva, sobre vários aspectos, que é uma dor do crescimento, mas que precisa ser enfrentada. Então, é esse que é o grande tema, é a grande questão que eu acho que envolve a mobilidade. Bom, então aqui, algumas tendências que nós estamos observando, sobre a questão da banda larga. A banda larga, hoje, ela não pode ser vista apenas como um projeto único de um determinado tipo de plataforma e infraestrutura. qualquer um que venha aqui e disser que a solução X vai resolver o problema da banda larga no Brasil, essa solução já está fadada ao fracasso desde o seu nascedor. É impossível que uma única solução, ela resolva essa questão da banda larga. A banda larga, para ser resolvido, não vai ser através da mobilidade, vai ser através da mobilidade integrada às diversas plataformas fixas, e no caso do Brasil, nós temos um lugar que não vai chegar mesmo. Se não for um satélite, não tem outra opção. Então, tem que ter realmente um olhar mais integrado do ponto de vista das diversas soluções. Alguns países já vêm fazendo isso, planos nacionais de banda larga existem aos quilos pelo mundo, o Brasil também tem o seu, não existe um plano estático, o plano nacional de banda larga é um plano dinâmico. Eu costumo dizer que o plano nacional de banda larga começou antes mesmo dele ser chamado PNBL. Para mim, o plano nacional de banda larga começou com o programa banda larga nas escolas. Ali já foi, efetivamente, um primeiro passo para o plano nacional de banda larga. Evidentemente, os estudos internacionais sobre o desenvolvimento de tecnologias para impulsionar o crescimento, o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas, isso hoje, mais do que nunca, já é um caminho. E qual é o papel que o Estado pode e deve desempenhar para que isso aconteça? Eu tenho uma visão de Estado, para mim não existe Estado máximo e não existe Estado mínimo, existe Estado necessário. Então, muitas vezes, o Estado tem que ser indutor, efetivamente, do desenvolvimento. E, para isso, ele pode e deve adotar medidas que estejam ao seu alcance, como é o caso dos incentivos fiscais. Eu acho que esse governo, principalmente no setor de telecomunicações, tem feito isso. Foi criticado, o que eu acho que foi uma crítica completamente equivocada. Eu acho que empresas são parceiras, arrecadam impostos e geram empregos e não podem sofrer qualquer processo de demonização. Por outro lado, os consumidores devem ser protegidos e querem qualidade. O crescimento do consumo, nós estamos vivendo, na minha opinião, junto com essa dor do crescimento, uma segunda fase, não sei se exatamente poderia caracterizar como uma segunda fase, mas talvez um processo de sofisticação do crescimento da classe C, que a classe C não quer consumir a qualquer custo, ela não quer consumir a qualquer preço, ela quer consumir com qualidade. Então, isso realmente faz uma diferença extremamente grande. E eu acho que existe uma tendência mundial de volta da participação direta do governo no mercado. Eu sei que isso arrepia os puristas mais neoliberais, mas eu volto a dizer, para mim não existe Estado mínimo e Estado máximo, existe o Estado necessário. No caso do Brasil, nós temos a Telebrás. Alguns criticam, mas só o fantasma de voltar a Telebrás já teve impacto positivo no mercado e ela está buscando aí o seu espaço. Eu acho que tem algumas coisas que a Telebrás pode desenvolver, sim. Eu não acredito e não imagino ela competindo na veia com as empresas, acho que ela não se presta a isso, mas eu acho que ela tem que ser vista como uma parceira. Então, você pega os casos, por exemplo, australianos, em que o próprio Estado foi lá e está fazendo o investimento direto na infraestrutura de banda larga e já há uma discussão se a empresa australiana vai ser lá na frente privatizada ou não. Então, o que significa? Existe um interesse direto do Estado em fomentar, porque o Estado também é um grande consumidor e usuário desse serviço, inclusive do ponto de vista da sua segurança, seja através, por exemplo, das infraestruturas militares, que cada vez mais demandam comunicações e comunicações sofisticadas. O Brasil tem desenvolvido, nos últimos tempos, isso é uma das coisas mais extraordinárias que começou no governo passado e que intensificou, que é um programa efetivamente de desenvolvimento de defesa nacional. A questão, por exemplo, da cibersegurança, que está com o exército brasileiro, e a questão aeroespacial com a força aérea, e o desenvolvimento de tecnologias de propulsão nuclear com a marinha. Isso é tecnologia. E um Estado, um país que se imagina líder em um processo de desenvolvimento e de liderança, mesmo que regional, tem que ter também o desenvolvimento dessas tecnologias e isso também envolve o setor que nós estamos conversando aqui. Bom, aqui o crescimento estrondoso do celular, eu acho que não existe instrumento de acesso tecnológico que tenha crescido com tanta velocidade, muito mais do que a própria televisão, rádio, enfim, eu acho que o celular, ele se tornou, até por essa característica realmente de ser um instrumento individual e que tenha capacidade, além de falar e de comunicar dados, mas de trazer ferramentas que hoje são fundamentais e que algumas pessoas que já usam aquilo que a gente acostuma, a gente não consegue não ter mais, como é o caso, por exemplo, dos serviços de mensagem, serviços de localização e todos os desenvolvimentos de aplicativos que são novidades despejadas diuturnamente em nossas vidas e que estão sendo viabilizadas pela tecnologia móvel. Então, a questão da mobilidade, ela tem que ser vista efetivamente dentro desse processo de aceleração de inclusão digital. Infelizmente, o Brasil ainda tem que usar a expressão inclusão digital. Infelizmente, nós não podemos dizer que nós temos um país que está incluído em toda a sua plenitude digitalmente, e eu estava outro dia conversando com uma comitiva japonesa, e eles estavam perguntando para mim sobre o 4G, e eu estava explicando para eles como é que o 4G, onde é que ia chegar, eu até vou passar mais ou menos esse prazo aqui, depois estava falando 3G e falando 2G, e eu olhei para a cara deles, esse cara com aquela cara meio assim, mas como é que o país vai ter 2, 3 e 4G ao mesmo tempo? Eu acho que eles não estavam conseguindo compreender isso, mas é uma das nossas características. O Brasil tem essa característica, essa pluralidade, essa diversidade, à medida que as novas ferramentas vão chegando, significa, repito, a implantação do 4G, na minha opinião, significa a expansão do 3G, porque você acaba agregando pessoas que estão migrando para uma nova plataforma, sem prejuízo daqueles que podem ir diretamente para o 4G, mas eu não acho que essa vai ser a grande tendência. Bom, políticas públicas, expansão da cobertura móvel, vamos lá. Então, basicamente, algumas das premissas que eu já coloquei, mas de uma forma aqui mais materializável, palpável, como é o caso, por exemplo, do decreto 7512, que é o do PG-1003, que trouxe, a partir do leilão do 2.5 GHz, mais a utilização da faixa de frequência de 450, uma preocupação que era realmente, a gente ainda não conseguiu resolver, que é o problema de voz, tem dados também, mas é o problema de voz nas áreas rurais, aquilo que a gente estava falando, sobre as demandas que vão se apresentando e as soluções que têm que ser colocadas na medida das necessidades dessas demandas. E a questão da massificação das conexões, com o incremento das transmissões, mais velocidade, tendo em vista a capacidade de transmissão, principalmente dos conteúdos de vídeo, tem crescido realmente de forma monstruosa o uso dos recursos audiovisuais. Os grandes eventos internacionais, que já viraram mantra, porque não poderiam deixar de ser, essa cidade aqui, sem dúvida, está mal representando, porque está participando de vários delas, tem a Copa das Confederações, Jornada Mundial, depois tem a própria Copa do Mundo, e finalmente as Olimpíadas, então, eu acho que o Rio de Janeiro tem, talvez, mais imbuído nesse espírito do que o resto do país, mas que bom que o país conseguiu ter esse crédito e essa confiança internacional para desenvolver, e que bom que a gente pode, de alguma forma, estar aproveitando isso para a nossa própria sociedade. Afinal, a Copa do Mundo dura um mês, e nós vamos continuar precisando dessa infraestrutura para depois. Alguns compromissos de abrangência, não há que se falar em obrigações de universalização no serviço móvel pessoal. A obrigação de universalização só tem no serviço de telefonia fixa comutada das concessionárias. Mas isso não significa que a agência não possa adotar instrumentos através dos editais, participa quem quer, quem participa, então, sabe as regras, e lá nós podemos colocar alguns compromissos de abrangência. Isso já foi feito desde 2007 com a licitação do chamado 3G. E, obviamente, o incentivo à competição à concorrência. Essa questão da competição à concorrência, eu acho que, em que pese, desde o nascimento do modelo regulatório brasileiro de telecomunicações, a competição, ela está ali como um dos pilares, mas eu acho que é nesse momento que ela está realmente atingindo a maioridade. Eu acho que o começo da visão regulatória sempre foi do acesso, da expansão do serviço, da disponibilidade, e, principalmente, no caso da telefonia fixa da universalização. Então, chegar é mais importante. Agora, que os lugares estão basicamente muito ocupados, tem que chegar com qualidade, e aí a competição é um elemento fundamental para isso. Então, o plano geral de metas de competição, eu acho que outras medidas que a agência vem tomando recentemente, de simplificação regulatória, são, na verdade, isso, por exemplo, pega a própria lei 12485, que implantou o SEAC, para, imagine, hoje o cara paga 9 mil reais para fazer uma outorga de cabo em qualquer lugar do país, antes tinha que participar de uma licitação, pagava não sei quantos milhões para fazer investimento em cabo. Isso fazia sentido naquela época, hoje não faz qualquer sentido. Paga 9 mil reais e vai, com a cara e com a coragem, sem a boa sorte. Se você não conseguir, eu espero que outro consiga, e isso é que se quer, o desenvolvimento, o empreendedorismo. Eu costumo dizer, nós não podemos ser obstáculo para aquele que quer prestar o serviço de telecomunicação. A agência não pode ser um obstáculo para quem quer prestar o serviço. Então, para mim, a linha de simplificação regulatória, simplificação de outorgas, ela é uma tendência inexorável. Bom, sobre algumas questões mais específicas de outorga de espectro para a chamada Banda Larga Móvel, que representa 80% dos acessos Banda Larga do país, é a Banda Larga Móvel, que já atingiu um número de 100 milhões algumas semanas atrás. Então, nós fizemos, então, já a primeira parte do 4G, através da licitação de 2.5 GHz, com o 450 para atender a área rural. E já estamos nas tratativas dos 700, que já terminou, salvo engano, a consulta pública para a destinação da faixa. E eu espero, nós estamos em junho, mas eu espero que a gente consiga aprovar já esse regulamento de destinação e, no segundo semestre, discutir e aprovar o edital da licitação dos 700. E espero muito que, no começo do ano que vem, até o primeiro trimestre do ano que vem, a gente possa fazer a licitação propriamente dita da faixa de 700. E aí, evidentemente, que a discussão da faixa de 700 vai trazer já esses novos desafios. É uma faixa nobre, tem um alcance maior, então, a gente consegue, talvez, colocar aqui algumas questões. Já se discute, por exemplo, coberturas em estradas, algumas obrigações que a gente possa colocar, que, evidentemente, não vai dar para resolver tudo, afinal de contas, a conta tem que fechar. Nós temos que apresentar um plano econômico-financeiro do projeto, o Tribunal de Contas da União vai olhar o plano e, também, se a gente apresentar uma coisa que seja impagável, a empresa nenhuma vai querer. Então, evidentemente, nós temos que encontrar esse equilíbrio. Mas eu também, as empresas já têm reclamado bastante da questão dos 700 e eu tenho dito o seguinte, nós não licitamos frequências mais. Na minha opinião, a Anatel licita é uma obrigação. A frequência é um instrumento e a infraestrutura necessária para o cumprimento daquelas obrigações daquela prestação de serviço. Então, evidentemente, essas obrigações têm que ser viáveis e ir ao encontro das necessidades hoje. Aqui é aquilo que a gente está falando. O desejo, talvez, esteja e os anseios maiores do que, muitas vezes, a nossa capacidade de realização e nós temos que tentar aproximar essas pontas. Uma questão real que já está acontecendo que é a desoneração tributária, o chamado RPNBL. Inclusive, já com lei e decreto, há uma discussão que está sendo tratada nesse momento de prorrogação do prazo, o mais humano, para apresentação dos projetos. Eu acho que isso vai acontecer, o municipal Bernardo extremamente empenhado nisso. E, obviamente, ampliação, acesso à banda larga também nos terminais. Não só o incentivo nos elementos de rede, mas também nos próprios terminais de acesso à redução das alíquotas, como é o caso do PIS-COFINS, o governo federal tem feito ou tentado fazer a sua parte. Falar um pouquinho aqui do que aconteceu no 2,5. Então, foram licitadas foram licitadas as bandas V, divididas em V1, V2, X e W. Esses foram os vencedores, as quatro grandes operadoras móveis, elas participaram, as duas, Clara e Vivo, com as faixas 20 mais 20 e a TIM e a Oi com 10 mais 10, conforme está colocado aqui. Algumas outras, as bandas P.I.U., com destaque aqui para a TV Filme Brasília, no caso, é a Sky, que tem investido bastante para a adoção do LTE em TDD, para fazer banda larga, porque entende que isso é um diferencial que os seus usuários de televisão por assinatura querem, e a Sunrise, que atua na região basicamente do estado de São Paulo. Bom, os compromissos, tá? Abril de 2013 já foi, que eram as seis cidades, sedes da Copa das Confederações, até o dia 30 de abril, é o caso do Rio de Janeiro. Então, nós temos uma estimativa de que as metas foram atendidas, estamos fiscalizando muito, a Anatel está acompanhando bastante essa questão da infraestrutura, não só na implantação do 4G, mas de um modo geral de telecomunicações para a Copa. até o final desse ano, todas as sedes, que são 12 e subsedes da Copa do Mundo, que aí são aquelas cidades estratégicas que ficam até 120, 100 quilômetros das sedes, etc e tal. No ano que vem, todas as capitais e com municípios com mais de 500 mil habitantes, é usado realmente o plano. Dezembro de 2015, todos os municípios com mais de 200 mil e dezembro de 2006, todos os municípios com mais de 100 mil habitantes com 4G, 2,5. Realmente, nós reconhecemos que é ousado, mas que nós estamos apostando realmente nessa infraestrutura. Aqueles municípios entre 30 e 100 mil habitantes, uma das operadoras, ao menos uma operando em 2,5, mas o 3G cresce. É isso que eu acho que é importante de dizer. o avanço do 4G, ele não implica apenas no 4G puro e simples, mas do próprio 3G. E nas cidades abaixo de 30 mil, então, 2,5, ou oferta equivalente ao superior ao 3G, que vai acrescentar 24% dos municípios brasileiros abaixo de 30 mil. Os demais, a gente espera contemplar de alguma forma na licitação dos 700, que eu acho que vão ser mais até razoáveis, porque abaixo de 30 mil habitantes, você começa a ter ali algumas localidades mais remotas, municípios distantes entre si, e os 700... Existe uma discussão de tal dos 700, de alguma forma, aqueles que vencerem poderem cumprir as obrigações de 2,5 na faixa de 700. Eu, particularmente, não tenho nada contra isso. Eu acho que o Brasil precisa discutir o refarming. a Alemanha colocou esse debate do refarming das faixas de radiofrequência de uma forma bastante interessante. Inclusive, já se discute a possibilidade, acho que não sei se é de 1,9, para o 4G. Eu não vejo problema a gente discutir isso. É claro que a gente tem que olhar do ponto de vista jurídico a questão editalícia, porque teve um edital que tinham regras e, de alguma forma, está tendo algum nível de modificação disso, mas eu acho que é uma discussão que tem e que deve ser enfrentada de forma extremamente madura e, se puder, por que não? Porque eu não vejo problema a gente enfrentar essa discussão. Na questão do 450, então, aqueles que nós fizemos uma primeira parte do leilão só 450, não apareciam interessados, então, fomos para a segunda fase, que era 2,5 mais 450 e aí, a expectativa é de que até setembro de 2015, 100% dos municípios que foram destinados a essa ocupação da faixa de 450, teve uma divisão pelos lotes de regiões, então, não vai haver sobreposição seja atendida, até porque a ideia não é essa, a ideia realmente, inclusive, é que a faixa de 450 ela sirva de suporte para o cumprimento das obrigações de universalização, por exemplo, os TUPs em regiões rurais, etc e tal, você ter ali o 450 também dando esse tipo de suporte, nós temos extremamente entusiasmados com as possibilidades do 450, inclusive com estudos e desenvolvimentos, acho que o CPQD está envolvido nisso, para desenvolvimento do LTE em 450, a gente acha que, já tem uma discussão 3GPP, o Brasil está liderando esse projeto, eu acho que a gente pode conseguir aí, seria extraordinário, maravilhoso, 450 também pudesse integrar essa plataforma. O leilão do 2,5 trouxe a questão dos investimentos em conteúdo e tecnologia nacional, falando português, claro, não acho que isso é protecionismo, em que pese alguns tenham defendido isso, uma coisa é reserva de mercado, outra coisa é o desenvolvimento de uma indústria, e a gente quer que essa indústria se desenvolva, pegando aqui um exemplo que não é exatamente isso, mas que dialoga de alguma forma, hoje eu estava lendo uma matéria antes de vir para cá sobre o boom da indústria audiovisual, que aliás tem sua base aqui no Rio de Janeiro, onde é a escassete da Ancine, a partir exatamente da política de estímulo que veio com a lei 12.485 na questão das cotas de canais de conteúdo nacional e de programação nacional no espaço qualificado, extraordinário, nós estamos tendo mais uma vez uma dor do crescimento, está faltando roteirista, está faltando cinegrafista para atender a essas demandas, eu acho que isso é uma questão positiva e esse movimento foi importantíssimo para o país, a indústria de equipamentos entendeu o recado e já se mobilizou nesse sentido. Sobre os 700, nós estamos trabalhando, como eu falei, a ideia do 700 é mais essa integração com a questão da banda larga em ser mais um elemento dentro dessa solução, não sendo, não se propõe, eu sempre tenho medo quando vem uma coisa nova todo mundo fala, agora o 700 é a solução, não, o 700 não é a solução para todos os nossos problemas, não é, mas é uma grande ferramenta e tem que ser utilizada. existe uma demanda muito forte pelos órgãos de segurança pública, inclusive das forças armadas em relação a um pedaço dessa faixa, isso a gente tem que discutir, a portaria do Ministério das Comunicações, porque a questão dos 700 envolve a partir dos canais de 52 a 69 de UHF da televisão digital, uma realocação desses canais dos operadores de rádio difusão, então tem uma discussão de realocar os rádio difusores, mas que também sirva como oportunidade para acelerar a implantação do sistema brasileiro de televisão digital terrestre, então eu acho que esse é um casamento, aparentemente um conflito entre dois segmentos, nós temos que tentar transformar esse limão numa limonada, quem sabe numa caipirinha, para que não seja um casamento feliz da implantação desse sistema. A consulta pública ela se encerrou no dia 5 de maio, então foi bastante recente e aquilo que eu falei eu espero que no segundo semestre a gente já consiga fazer o leilão. Sobre fentocélulas, aqui é só o slide para demonstrar, eu estava verificando, a consulta pública foi encerrada, o processo ele está em encaminhamento para a nossa Procuradoria Federal especializada, todas as nossas consultas públicas, normas, tem que ir para a Procuradoria, a Anatel tem uma nova estrutura, acho que todo mundo sabe disso, se não sabe, então antigamente quem cuidava desse assunto era a Superintendência de Serviços Privados, a SPV, junto com a Superintendência de Rádio Frequência e Fiscalização, porque tem a parte de equipamentos, hoje nós temos uma Superintendência de Planejamento e Regulação, a SPR, que cuida de todas as normas, mas que tem que trabalhar junto com a SOR, que é a Superintendência de Outorgas e Recursos à Prestação, que é justamente quem cuida da área de Rádio Frequência e Homologação de Produtos, a nossa expectativa é de que saia o quanto antes, tem umas discussões em relação à questão de potência, interferência em outros serviços, em outros produtos, mas nós temos a convicção de que eu espero que até os próximos meses esse também seja um assunto amplamente superado, porque a gente acredita que as Fentoncells podem ajudar bastante no offload da rede. Falando em offload, então, Wi-Fi, eu tenho uma visão muito pessoal e que eu tenho, então, colecionado algumas notícias sobre Wi-Fi, podem prestar atenção, toda hora tem uma notícia sobre investimento que as operadoras móveis, principalmente, têm feito no Wi-Fi, eu acho que o Wi-Fi no Brasil ele ainda pode ser melhor utilizado, eu tenho feito uma tentativa de buscar aquilo que a gente pode fazer, talvez eu chegue à conclusão que a gente não precisa fazer nada, que isso vai acontecer naturalmente, que, na verdade, a gente só não precisa atrapalhar, então, se for essa demanda, por favor, Anatel, não atrapalhe a gente que isso vai acontecer naturalmente, para mim não tem o menor problema. Agora, se por outro lado nós pudermos fazer alguma coisa para incentivar a implantação desse Wi-Fi, eu não vejo, nós estamos dispostos a isso, eu acho que isso é uma questão importante. Nós estamos falando aqui de possibilidades de uso associado de tecnologias e facilidades para o desafogamento das redes móveis tradicionais, isso é importante, já tem gente estudando a possibilidade do reconhecimento inteligente do Wi-Fi de uma determinada rede, seu celular chega lá, da operadora, já reconhece que é o Wi-Fi, quer dizer, eu acho que para o usuário não faz a menor diferença, o usuário é que está conectado, always online, essa é a realidade, então, o que nós temos que fazer, agentes do setor do mercado e governo, é buscar soluções para que isso aconteça, e do ponto de vista da tecnologia, seja a nossa ideia de que as Fentocels, inclusive a gente tenha olhado por uma questão inclusive de não tributação, tendo em vista que não tem que pagar, imagina pagar TFI, TFF sobre Fentocel, a gente não quer, a gente está tentando buscar que isso não aconteça para que ela se viabilize, em relação ao Wi-Fi, eu não tenho muito o que falar, porque ontem o Jarba já esteve aqui, eu já vi as notícias, e quem sou eu para discutir, espectro com o Jarbas Valente, então, ele acho que já trouxe algumas notícias das nossas preocupações sobre novas destinações, o que a Anatel tem feito em relação a isso. Os incentivos fiscais para smartphones, então, aqui tem uma lei, um decreto que tratou disso, a redução à alíquota zero, a incidência sobre receita bruta decorrente da venda a varejo, aqui, algumas características que aportariam 87, a gente trouxe para que esses benefícios sejam alcançados aos smartphones, o valor de venda no máximo de R$ 1.500, a questão de algumas características técnicas, inclusive, sobre a área de 18 cm², isso aqui tudo é só meramente ilustrativo, eu trouxe mais é para conhecimento a portaria, que é aquela ali, para aqueles que estiverem interessados e ainda não conhecem essa política de incentivo, alguns requisitos também do ponto de vista do sistema operacional, isso eu achei bem interessante, que é uma política de desenvolvimento de aplicativos, eu sempre costumo dizer o seguinte, infelizmente o Brasil, na minha opinião, perdeu uma janela importante no desenvolvimento de softwares, que eu acho que Rússia, Índia, principalmente, a China, conseguiram conseguiram alcançar, eu acho que nós temos uma nova janela, através da mobilidade, do desenvolvimento de aplicativos, criatividade não nos falta, nós já temos aplicativos brasileiros, inclusive, com sucesso internacional, então, eu acho que é uma segunda janela que está se abrindo, então, nós temos que fomentar o desenvolvimento de aplicativos, e eu acho que essa é a visão, o Ministério das Comunicações está em debate nesse tema, nesse conceito, o que seria o tal aplicativo nacional, existe um prazo de proposta que termina dia 10 de junho, nos próximos dias, quem quiser maiores informações, por gentileza, consulte a portaria 87 ou o Ministério das Comunicações. Por fim, aqui pegando uma informação da revista Convergência Digital número 3, os smartphones, a área da classe C, a classe C quer realmente estar conectada em termos de mobilidade, a possibilidade de que todos os serviços nos trazem aqui na condição de cidadão, eu acho que é um negócio ganha-ganha, tem mercado para todo mundo, M-Health, M-Learning, todo governo, todos os tipos de desenvolvimento de negócio, área de segurança, trânsito, localização, esse é para onde nós estamos caminhando, isso que o cidadão quer, e o cidadão já tem essa consciência dessas facilidades, a gente precisa dar conta de alcançar o sonho desses cidadãos e agradeço, espero ter cumprido aí o meu programa. Muito obrigado.